Oi turma! Vivo com pressa agora, comigo é tudo correndo, correndo, correndo. Então vamos ao que interessa, porque tá bom a ver se... Turma, não deixa de se inscrever, dar like, compartilhar nas redes sociais, porque meus moldes que novos eu posto tudo lá pra você que me segue, tá? Hoje eu vou fazer um porta-chave, por quê? Porque a gente vive tendendo chave, né? Então eu resolvi fazer esse porta-chave que é assim, ó... Rapidinho, você faz em 10 minutos. Preço? Preço vai estar lá no final do vídeo. Então me acompanha nesse passo a passo. Vem comigo, vem o dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Apeliei Cláudia Galassi, apresentando pra mais um Passo a Passo. Vou fazer esse porta-chave aqui, gente, ó... Muito prático pra você colocar suas chaves, tá? Ó, você fecha aqui, botãozinho tic-tac, pra você colocar na bolsa. Se você quiser fazer uma alça, você faz, tá? Ó, prático e rápido, gente. Você pode vender isso aqui, acho que é 10 reais, tá? Vou fazer o cálculo da minha calculadora e no final do vídeo eu posto o valor dela, tá? Essas argolinhas aqui você compra um saco, gente. Ó, com 100, é baratinho, tá? Tem nada de cara, não. Aqui eu botei tic-tac, quem quiser pode botar velcro, tá bom? Aqui eu fiz com tecido, mas você pode colocar um viés que vai ficar mais rápido ainda. Isso aqui é assim, ó, vápte-vúpte. Então vamos ao tamanho do tecido. É, o tamanho do tecido e praticamente a gente já terminou com o material, tá certo? Bem, turma. Cortei o tecido, ó, 20 por 10. Dois tecidos, né, porque você precisa de dois principais, tá? Dois tecidos, 20 por 10. Essa aqui, gente, é o nylon dublado, tá? Você pode fazer com a manta, fica até mais fácil. Eu como tô com esse pedacinho sobrando aqui, então vou fazer com o nylon dublado, ó. Vou usar aqui, ó, um pouquinho de cola temporária pra fixar ele aqui, ó. Mas se você usar a manta, você já sabe como é que faz com a manta, né? Com ferro quente. Aqui, ó, bota um pouquinho da cola, ó, cola temporária. Tá? Só pra agilizar o trabalho aqui. Quem tiver, faz com... Faz com alfinete mesmo, prende com alfinete que vai dar certo também, tá? Isso aqui é só pra dar uma estrutura no trabalho que a gente tá fazendo, gente. Ó, tá? E vou fazer uma tela C rápida aqui atrás. A tela C é o quilte reto, tanto faz. Cuidado, gente, com... Se tiver, desenhe o tecido, tá? Ó. Coloquei aqui só pra auxiliar mesmo, pra fazer o quilte reto. Já coloquei, ó. Vou fazer ali na máquina, aqui, ó. Quilte maluco aqui. Essa faixinha aqui, gente. Eu peguei aqui, ó, essa faixinha, ela tem 24 centímetros, mais ou menos. Mas acho que ainda é grande, tá? Porque nós vamos fazer esse pedacinho aqui, ó. Então, eu cortei um pedaço de tecido com 2,5 de largura. Fui no ferro, bati aqui, ó. Esse aqui tem mais, tá, gente? É só pra ensinar vocês como é que eu fiz isso aqui, ó. 2,5 de largura. Vou no ferro, bato no meio. Do meio, eu pego a ponta aqui, encaixo aqui. A outra ponta aqui. Depois, dobro no meio e passo uma costura. Tá? Eu fiz bem fininho, assim, ó. Porque senão fica muito... Muito bruto o trabalho. Tá? Aí, pá, fui na máquina, passei um pontinho reto. Agora, vou vir aqui e vou cortar aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho, mais ou menos. Que eu vou cortar aqui, cada umzinho desse aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Tem 5 centímetros. Tá? Você vai cortar, ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedacinhos de 5 centímetros. Tá? E vai reservar. Vamos na máquina agora fazer uma tela C doido aqui. Pode ser uma tela C reto, tá, gente? Pega aqui, ó. Ó, vou fazer uma tela C reto aqui pra vocês verem aqui. Como é que é mole mesmo de fazer isso. Ó, vou pegar aqui uma linha aqui, ó. Minha reta aqui, ó. Essa canetinha aqui, gente, é a canetinha que apaga com o ferro, tá? Então, depois é só passar o ferro aqui, que ela vai apagar. Tô fazendo com 3 centímetros de largura. Você pode fazer com 2. Nada muito grande, tá, gente? Senão, não fica firme. A gente quer que fique firme. Então, você vai fazer desse lado e do outro lado. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quem quiser meus moldes no 0800, se inscreve nas minhas redes sociais, tá? Ou entra no meu grupo do WhatsApp. Tem todas as informações aqui embaixo. É só rolar a barra aí que vocês vão ver. Todas as informações pra vocês entrarem. Quer minha calculadora? Quer meus moldes? É só acessar aí e falar comigo. Quer comprar algum produto meu também? É só entrar aí e calcular o frete, tá? Me dá o CEP que eu calculo o frete pra vocês. Dou o preço e calculo pra vocês o frete. Qualquer produto meu tá à venda, tá? Ó, feito isso, vou pra máquina e vou passar uma costura reta aqui. Aí, o que sair desse lado, vai sair desse, tá? Pronto, turma, já coloquei, tá? Como aqui tem 20 centímetros, eu vou precisar de 8 centímetros pra colocar isso aqui dentro. Tá? Então, 20 menos 8 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, vou marcar, ó, 6 centímetros pra cá, ó, 6 centímetros pra cá e 6 centímetros pra cá. E vou encaixar esses 5 argolas aqui nesse meio aqui, ó, tá? Eu tô trabalhando com preto, gente. Preto é complicado de você trabalhar, né? Então, vamos fazer aqui, vai com lápis aqui. Marquei 6 centímetros aqui, gente, cortei aqui os 5 centímetros. Dobro aqui, venho aqui, ó, e prendo, e prendo aqui, ó. Venho com o outro aqui, vejo aqui os 6 centímetros, ó, 6 centímetros. Venho aqui e prendo aqui também, tá? Agora, eu vou distribuir aqui dentro os outros 3 ou 4, se você não quiser colocar, os 5. Tá? E distribuo eles aqui, ó, de forma que eles fiquem certinhos, tá? Vou na máquina, passo uma costura de segurança aqui, tá? E vai tá, gente, praticamente pronto, só vai precisar colocar o viés em volta. Aqui a gente coloca as argolas e tá pronto. Gente, eu acho que é menos de 10 minutos que você faz isso. Ó, muito rápido mesmo. Então, eu vou fixar esses aqui e já mostro pra vocês como é que nós vamos fazer o cantinho mitrado aqui, ó, pra finalizar esse trabalho. Aqui, turma, já prendi, ó, tá preso. Agora, eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo, dobro o viés no meio. Isso aqui, gente, é um trabalho de viés mais rápido, tá? Fazer o cantinho mitrado, você não tá indo pra lá? Segura aqui os dois dedinhos aqui bem na beirada e puxa pra cá, ó. Abre e puxa pra cá, ó. Pronto. Você já fez o cantinho mitrado. Vem andando e vai fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Tá aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Faz o biquinho e prende. Ó. Agora, a gente passa aqui por cima pra fazer esse acabamento aqui. Hum. Depois, nós vamos passar um ponto reto, um ponto de bordar aqui, ó, o ponto que você achar melhor. Sempre mantenha o viés dobrado, gente, que é pra, ó, quando chegar aqui, você poder dobrar certinho, olha. Aqui, ó. Dobra ele no meio. Agora, a finalização, gente, pra ficar um acabamento bonito, você vai fazer o seguinte, ó. Vai transpassar aqui, ó. Tá? Vai transpassar aqui. Ó. Você, quando começar a costurar, você não vai começar a costurar aqui na beirada. Você vai começar a costurar aqui, nesse outro. Essa parte aqui precisa estar solta. Porque você vai vir aqui, ó. Um alfinete. Você vai vir aqui, vai colocar esses dois aqui pra dentro. Vai parar aqui com a agulha aqui, ó, abaixada. Tá? Com a agulha abaixada. Vai vir aqui, ó. Vai puxar esses dois aqui assim, ó. Retinho. Ó. Retinho. E vai enfiar aqui, ó. Um alfinete. Pra marcar aqui, ó. Aonde é o final e o início da outra, ó. Feito isso, gente. Você vai pra máquina. Ó. E vai passar aqui, ó. Um ponto reto aqui. Corta o excesso. Cortou o excesso. Você vai abrir e vai finalizar o trabalho que vai ficar certinho. Aí, você terminou a sua carteirinha. Tá bom? Vapte-vupte, não foi, gente? Dinheiro certo. Pode fazer. E aí, turma? Gostou desse passo a passo? Não foi assim? Gente, eu acho que vai dar até mesmo aqui no vídeo menos de 10 minutos. Pra fazer isso, confeccionar isso. Que é muito rápido. Preço, daqui a pouco eu dou pra você. Então, eu mostrei pra vocês esse aqui, né? Que foi o rosinha. Ó, o rosinha. Foi? Que eu fiz com... Não fiz com o viés. Eu fiz com o próprio tecido. Né? Coloquei botão de tic-tac. Aí, esse novo que eu fiz, né? Que foi o da caveira. Que homem adora caveira. Né? Já preparei aqui. Coloquei. Só que eu coloquei com o viés. Pra vocês verem que pode ser até mais rápido, ó. Coloquei com o viés. Tá? Aqui. Ó. E você vai prender com o velcro, ó. Prendeu com o velcro mais prático. E fiz um outro pra mostrar pra vocês também, ó. Aqui, ó. Com o tic-tac e com o viés preto de tecido. Tá vendo? Várias formas que vocês podem fazer. Várias padronagens, estampas. Não é muito tecido, né? É... Vinte por dez. Duas vezes. E o viés. O que você vai gastar mais? Essezinho aqui. Mas isso aqui é baratinho, gente. Essas argolinhas aqui é muito baratinho. Não dá nem pra você computar o preço. Agora preço, né? Mas antes de dar o preço, quero dar uns beijinhos, ó. A Andréia Paulina, de São Paulo. A Maria de Fátima Costa, que é um abraço. Maria de Fátima. Um cheiro pra você e um abraço. Mas não sei de onde é que você é. De onde é que você é do Brasil. Você não colocou, tá? A Gilda, de São Paulo. E a Sônia Bittencourt, de São José do Rio Preto, São Paulo também. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Quer beijinho? Quer beijinho? Mostra aqui embaixo que eu mando beijinho pra você. E não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar no sininho, ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Gente, quem mora aqui do estado do Rio de Janeiro, quer me conhecer, dá um pulinho lá na minha loja, tá? Faz como outras e outras seguidoras que estão indo lá pra me conhecer e ver o meu material de perto. Quer me conhecer, então dá um pulinho lá, tá bom? É só participar das minhas redes sociais que vocês vão saber tudo, tudo, tudo que eu posto. No Instagram, no Facebook e aqui no WhatsApp também que eu tenho um grupo, tá bom? Então... Vou ficando por aqui? É, eu acho que vou ficando por aqui. Esse foi rápido, né? As mensagens também foram muito rápidas. Quer ser feliz? Entra aqui no canal de Cláudia pra baixo que você vai ser feliz. Aprender tudo com muita alegria e muito amor do seu coração, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração, no coração, no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu falo.